E a Ivete Sangalo e o Zé de Abreu não vai gostar nem um pouco deste vídeo. O capitão Bolsonaro falou tudo o que pensa sobre a Lei Rouanet. É verdade, pé de pano. O capitão e presidente Jair Bolsonaro resolveu desabafar, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Vamos ver aí. Com vontade, então muita coisa nós fizemos e estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para um milhão, conversando com o Mário Frias agora, eles vão passar os quatro dias para 500 mil o limite. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira, e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, Zé de Abreu está chateado, porque acabou aquela teta deles, gorda, de se pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda, eu quero que fale a verdade, a meu respeito. Então fizemos muita coisa e continuamos trabalhando. O Zé de Abreu e Ivete Sangalo não vai gostar nem um pouco disso. Se impede pano. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Afinal, o capitão Bolsonaro, ele resolveu desabafar e disse tudo o que pensa para o Zé de Abreu e para a Ivete Sangalo. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Isso, 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 isso. E depois deste vídeo, pé de pano, você vai votar em quem em 2022? Eu vou votar no capitão. Isso eu não vou admitir. Eu também. Muito obrigado, compartilhe o vídeo à vontade e até a próxima. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço. Acabou.